Música o papel tá lacrado ok a gente conversar lá dentro vamo lá a licença aonde que tem uns tem uma mesa negócio para a gente conversar aqui ó aqui ó tá bom é uma mesa para nós conversar e vai fazer um homem aqui mesmo aqui ó aí tá bom e abri o papel penakov a papel aí eu vou abrir sentar aqui sentar aqui é rapaz vamo ver né vamo ver como é que fica como é que é negócio fora da lei é isso fora da lei então rapaz conhecido como os loucos é os loucos é o meu irmão se for o meu irmão mesmo ele é louco de tudo eu tava lembrando uma coisa vocês falaram de oi se zerrou ela é o zerrou ela mesmo você vai sentar senta aí pô zerrou ela eu tava lembrando uma coisa esse papel tá aqui na minha mão o meu irmão ele tinha maria negócio de cowboy entendeu então não é à toa que vocês que ele vocês usam chapéu essas coisas ele tinha essa maria esse foi meu irmão mesmo tinha essa maria quando eu era moleque de usar chapéu de cowboy vou abrir aqui beleza eu vou abrir arrancar esse daqui aqui e aí 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 99,999% De chance De irmandade Então tá certo Eles nunca dão 100% Eles nunca dão 100% É sempre 99,999% De grau De primeiro grau De 43 Então tá certo meu amigo Infelizmente Você quer dar uma olhada aí? Dá uma olhada aí Sem mais o que falar Porque vai fazer falta E agora eu nem sei pra onde a gente vai Como é que a gente vai fazer Porque a gente tá perdido aqui A gente sempre fazia essas coisas juntos Pois é rapaz Tem mais gente Mais outras pessoas Tem o pior Tem o fogueira Fogueira Chucha Uma galera aí Eu sei se tem alguém pra lá É eu acho que o pessoal deve ter Ficado chateado né Com essa história Eu não sei se debandaram não Porque Sei lá Ficaram com medo Sei lá Vai saber o que aconteceu Na cabeça deles Antes que eu me esqueça Se puder me levar lá No túmulo dele Pra fazer uma oração Eu tenho um amigo muito bom Muito amigo meu Que também tá lá Entendeu? No cemitério da cidade Ah É o RD É o chegado meu É o irmãozão mesmo Entendeu? Então eu já tenho essa tristeza De chegar lá Mas Eu queria ver onde que é Que ele tá lá Pelo menos Pra gente poder acender uma verra lá Fazer uma oração Levar uma coisa Até escrito aqui ó Fora da lei Isso aí Então Acho que tem que ir Vai lá no hospital No hospital No cemitério No cemitério O Zé Ruelo deve saber o túmulo Eu tava fora Eu tava fazendo Eu sei Eu sei Eu nem sabia Eu cheguei Quando eu passei Eu vi um tal De túmulo do RD Lá perto do RD Então Você tava falando Que esse sabiqueiro Aqui Tem carro Tem moto Como é que é esse negócio? Tem Vai ficar tudo pra você Né Você é a família dele Dinheiro Carro Biquê Tudo Tem muita coisa aí Aqui tá o nome dele Tava Biquê O nome dele O carro lá Tem uma Camionete vermelha Você Eu Sabe o que é Eu falar pra você Eu Não gosto muito Desse bairro aqui não Certo Ainda mais agora Vai me trazer Então é meio longe Né Você viu Esse Zé Ruelo Que a gente andou Pra caramba Chegar Saiu lá cedo Já é de noite Chegou agora Então eu posso fazer A gente tava A gente tá aqui Porque teve umas tretas Muito loucas lá Teve um cara lá Que nos perseguiu A gente matou ele Daí veio Matou ele Tá bom Daí veio O Sobreio dele Filho dele Sei lá Nem lembro quem que era Eu mesmo queria ir Daí A gente foi preso Escapou Da prisão E aí A gente Meio que Está meio escondido Aqui Meio intocado Entendeu Eu posso Vou Fazer Uma proposta Pra vocês Ok É o seguinte A gente Se vocês quiserem Realmente Que eu Tome conta Aqui desse negócio Esse esquema Eu posso Até fazer isso Porque Também Depois que eu Perdi O meu amigo Lá O RD O grupo Ficou meio O grupo Que a gente Fazia a parte Ficou meio Espalhado Ok Então seria Bom ter Um novo Grupo De comparsos Que vocês São mano Do meu Irmano Como diz O mexicano Então vocês São minhas Irmanas Também Então o que a gente Podia fazer Eu posso Eu posso Realmente Juntar vocês Aí A gente Trocar o barco Mas Lá na cidade A gente Vende Esse abiquilho Aqui E E abre Uma outra Pra lá É isso O que vocês Acham? Pode ser Pode ser Pode ser Vamos verguer Isso daí Tomar conta De tudo Faz tempo Que a gente Tá aqui Então Vamos procurando Mais lá Não sei Se não Vai ter Lá Tem uns Butretas Lá A gangue Lá Que a gente Sempre Tá tretando Não Tem até Favela Lá A gente Dá um Susto Nesses caras Aí Põe Nesse lugar Neles É Nada Além da loira Aqui de cima Que ela trabalha Aqui na Service Ela tá lá dentro Tá chorando Pelo menos Pelo menos Ele Ficou sabendo Que eu Existe por aí Porque o Trincaxão Me falou Conversou com ele Entendeu Mas ele sabia Que podia ter Um irmão Então já é Só vai ficar Nessa história Esse negócio De como Ele sumiu Quando ele sumiu Daquela vez Mas talvez Ele tenha comentado Com o Trincaxão Com a novinha Com esse fogueira Aí Que é o mais Parece que é Chegado dele Não sei A gente vê certinho Rapaz A gente consegue Reunir o bonde De novo Pra poder ir lá Quem que é Essa loira Que vocês estão falando A loira Tá até com o olho Roxo embaixo Tanto chorar Vem aqui pra você ver Olha aqui Tá com o olho Tudo roxo embaixo Tanto chorar Ô loira Para de chorar aí Minguê Nossa Ele tá lá Com o meu Olha o olho dela Até é roxo Tanto tá chorando Meu sentimento Mas eu também Tô triste É realmente Tem um Pode levar Pode levar Assim O melhor Sempre tem vida Deixa eu ver Aqui Você viu aquela favela Que tem lá Na cidade Lá agora Não Eu passei por lá Pra buta Na favela Eu vi Tem uns 3, 4 pedaços Dela Que eu tô vendo Lá Depois a gente Tira umas fotos Aqui dessa Biqueira Pra poder Se eu esquecer Agora Esse bonde Tem que arrumadinha O que é Essa sala Aqui Joga Não deve dormir Às vezes Tem umas armas Um documento Das drogas De vez em quando Pra ver Um sex Video Opa Pode ver Essas armas Tem que levar Tudo pra lá Tem Grava Mesmo assim Já pega um pouco Vamos botar No meu furgão Ali Já leva Já A droga Já tá lá No furgão Que eu já Desporto Essas moezadas Quem foi Que pregou Aqui Falou que era Tudo que ele pegava Tudo que ele pegava Eu peguei Que eu colei Aqui Jeitão Vendo Coisa boa Moezada Bora Beleza Pena cova Ali Vou pegar Meu carro Tá ali Certo Vou com o seu Aqui Pena cova Vai lá Então leva Aí que eu vou Que eu vou Aqui Beleza Beleza Carreguei as armas Aqui Cadê Peguei um extrusivo Também Como é que eu sei Carreguei as armas Já Carreguei aqui Já Vocês já tem Rádio Tudo 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 Tinha ligado Converso Direto Tá na rádio Isso Ou ela Tô Tô Porque eu vou Dufiar Agora Marca onde Que é Porque a gente Não sabe Do que é Então É Lá no cemitério Municipal É Vamos lá No cemitério Na frente Pode Devagar Que o meu carro Não é rápido O Pena cova Ele sabe Não é Manda ele marcar No gp É Eu sei onde é Porque tem um amigo Lá Né É Rapaz Negócio Ser feito Só que você dá uma passadinha lá na minha casa Essa que eu vou pôr um terninho Eu não vou adiantar de qualquer jeito não Tô com um aqui também eu vou pôr lá Se quiser usar lá o banho pra vestir também Ah não é bom vocês não sei eu não vou de ir lá assim de qualquer jeito entendeu Entendeu Tá então a gente vai passar uma loja Pronto Vou pausar aqui Vídeo de crime não é fácil não Sabia que uma hora a gente ia morrer Mas não precisa ter sido a pessoa E se nem Não precisa ser agora Tá bom Se a gente se enjeitar lá No mínimo ele deve ter feito isso pra poder salvar os outros Um amigo meu lá que tá lá no cemitério aconteceu a mesma coisa ele salvou dois Pra salvar dois ele tem que perder a vida dele pra salvar dois E a terceira aconteceu com o Zé Roberto O Zé Roberto lá o Zé do Viqueira que você fala Mano É o Zé Roela Mas o cara tem um lança-bisso também e fala pra você muita crueldade na cabeça E não dá chance né Aí não Já tava premeditado né Já tava Dito já Já tava na Eu acho que foi alguma armação do O que que aconteceu Ele foi me salvar e a gente tava saindo do túnel Aí ele viu o míssel vindo Só que ele falou pula Só que ele falou pula Então eu e o Pogueira pulou Depois que a gente pulou ele ficou no carro não deu tempo Aí o míssel veio e pá Explodiu tudo Deu nem tempo dele pular Ele avisou a gente porque foi ele que viu o míssel não Ninguém viu só ele Se não fosse ele Tava tudo no buraco É Aí o chinelo você diria do jeito que assusta a gente ó Ah É o torre dos loucos Como é que eu chamo e Modo fora da lei Modo dos loucos Os fora da lei Os fora da lei Os fora da lei Agora o Pinah Pogue vai Juntar com os fora da lei também eu vou trocar ali que eu trouxe ou pera costa não incomoda não mas vou aqui no fundo aqui aqui mesmo não vai lá dentro rapaz tem uma cueca do negão ali rapaz o sandália oi olha esse meu quarto de pé na cova ali tem uma cueca do negão aqui a outra aqui ó acho que esse cara é meio Um monte de jornal aqui, hein? Vem aqui no quarto. Vai estar no quarto dele, tá doido? Entra aqui, entra aqui. Entra aqui no quarto dele. Entra aqui no quarto dele. Sai da porta, não consigo entrar, né? Aqui. Vou achar o carro lá no chinelo. Sandálias, mas vamos lá sim. Ah, sandálias acertam. Desculpa. Ah, não. Isso aí. Vamos lá, entra aí, gente. É isso aí, viu? Bora, que bora. Passaram minhas drogas aí atrás. Opa. Qual que eu me usei, Carrilson? Ok. Oxe. Daí. Ok. Porra, que entrou meu vidro de novo. É, você tem problema com vidro aí? Direto esse cara troca os vidros do carro. Acho que em um em um vidro eu troco vidro. Todos os carros que eu tenho estão de vidro quebrados já. Tem que comprar um carro conversível pra você. Tem que comprar um carro sem que eu não vi. Então, Sandalinha, eu tô querendo sair dessa casa aí. Aí já, assim que a gente vê, eu vou lá no cemitério. E aí, depois eu vou resolver se eu vou de apartamento. Que eu vou comprar apartamento pra lá. Pro centro. Aí, se já quiser colar lá junto, hein? Até a gente resolver o negócio da biqueira. Beleza? Eu colo junto lá pra fortalecer já e começar o que a gente fazer já. Eu tenho um contato aí com o cara que é o Geraldo. Então, eu vi você falando desse tal de Geraldo aí. Eu tenho um contato também que chama Balboa. E, rapaz, esse Balboa é mão aberta, viu? Ele já me encheu de dinheiro. Por isso que eu tô comprando apartamento lá. Olha, você já pensou, cara? Fiz uma missão pra ele e me rendeu 600 mil. Ele fala assim, eu te dou 600 conto. Eu te entupo de dinheiro. Tá bom, né? Aí, eu não ligo não. Até o Caipira também. Eu vou ver se eu chamo ele pra dar uma força. Porque, bastante coisa. Esse cara é direto, rapaz. Você tá de bovilha e já tem um CV5. Viu? Às vezes o Geraldo tá falando igual aquela mulher lá do... do hospital. Ele grita, às vezes igual aquela mulher. Ah, você tá louco, viu? Mulher, não dá, não. Que mulher? Ah, a gente foi fazer o exame de DNA lá. Margareth, sei lá. Essa mulher pra ver. Rapaz, a mulher daquela é maior pra você, tá louco. A mulher na prova gostou. Você viu como é que a mulher chama o médico? Em vez dela apertar um botão e falar... Atenção, senhor. Fulano, Aristide, sei lá. Aparecer a recepção. A mulher dá um grito, rapaz. Chegamos aqui, ó. Tá ali, ó. Pai, Zé. Fala aí qual que é, Zé Ruela. Fala aí qual que é o tubulo lá. Que é? Cadê vocês, cara? Tá correndo dentro do cemitério. Você quer andar devagar, rapaz. Ah, não tem ideia, senão. Devagar é respeito aos mortos. Que... Pera aí. Algum desses daqui. Não sei se é esse. Ou debaixo. Pera aí. Ah, agora tem que descer esse daqui ou debaixo. Às vezes alguma coisa. Aqui, ó. 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 É onde? O primeiro, ali. O Torquinho ali. Aqui, ó. Eita, cara. Eita, aí. Eita, aí. Eita, aí. Tem uma vaga aí. Falou. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem escrito ali. Até recordamos. Acho que eles não colocaram o nome, não. Ah, né? Eu acho o outro. Esse aí não tá bom, não. Aqui é do RD, ó. Eu acho. Tem outro como foi aqui. quer ver? Deixa eu ver. Mas era ali que você veio no episódio. Onde que é, Zé? Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá ali, ó. Esse grandão. Aqui, na memória, Zé Roberto te recordamos em nossos corações. Ah, tá bom. É isso aí, maluco. Foi o fim. É o fim de todo mundo. É o fim de vocês tudo, né? É isso aí. Do pó viemos ou do pó iremos, né? Do pó voltaremos. É, meu irmão. Não deu pra gente se conhecer nessa vida do crime. A gente ia formar uma boa parceria, mano. Mas tá bom. Eu vou honrar o seu nome. Eu vou matar os caras lá. Se liga. Zé. Se liga, Zé Roberto. Zé Roberto. Eu vou vingar você, maluco. Isso aí. Vingar eles. Palavra do Pé-la-Coba. Beleza? Vingar eles. Eu queria te dizer uma palavra. Tchau. Pardal. Tchau. 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 Tchau.